Tá me filmando? Ué vídeo novo, ué vídeo novo E aí galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Comigo não tá tudo bom não, porque eu tô sofrendo bullying com meu nome Pô, não é tão difícil assim Pra quem já me conhece, meu nome é Whindersson Nunes E pra quem não me conhece, meu nome é João Quando a pessoa não me conhece, eu prefiro dizer que meu nome é João Pra eu não ter que ficar tentando convencer essa pessoa de que Whindersson é um nome fácil Pô, velho, porque sempre passa uma moto quando eu tô gravando, é macumba Não é tão difícil, gente Porra, Whindersson, é só você trocar o A de Whindersson por I, de Whindersson Pronto, Whindersson, acabou, fácil Aí a professora na sala de aula Maria, presente professor João, presente professor Whindersson Whindersson Gente, não tem nenhum Whindersson aqui, por que botaram Whindersson? Professora, é Whindersson Whildson Whindersson Whilson Whindersson Williams Whindersson Whindersson Zé Roberto Minha rola, desgraça Na verdade, falar é fácil e escrever é que é difícil Demorei da primeira até a oitava série pra aprender a escrever meu nome Parece que o cara que foi me registrar, dormiu e bateu a cabeça no teclado, sabe? Como é que vai ser o nome do seu filho? João, né? Beleza, peraí, já bota... Ou então parece que ele não tinha escolha, eu não queria escolher meu nome, sei lá Como é que vai ser o nome do seu filho? Não, pode botar qualquer um aí, pode escolher Ah, tá, beleza, peraí Whindersson, serve? Whindersson? Não, Whindersson Williams? Não, moça, Whindersson Zé Roberto? Eu não gosto muito do meu nome porque ele é muito complicado Sabe aquelas pessoas que tem nome bonito, aí pesquisa no Google o significado do nome Aí sempre tem uma coisa que estimula a pessoa a viver, sabe? Tipo Robert Robert significa o que brilha na glória E Whindersson, velho? Whindersson Whindersson deve ser que porra é essa? Mãe falou que se meu nome não fosse Whindersson, ele ia ser Fábio Aí eu fiquei feliz Porra, deve ter um significado do caralho, Fábio Pesquisei no Google, Fábio significa plantador de feijão É, eu sou mais Whindersson mesmo Um dia eu fui numa caverna com dois colegas meus Um chamava Walter e o outro chamava Jorge Quando você falava perto da caverna, ela te dava um eco, sabe? Aí meu colega falou Jorge Aí a caverna Jorge, 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 Jorge Aí meu outro colega falou Walter Aí a caverna Walter, 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 Walter Aí eu cheguei perto da caverna e falei Whindersson A caverna é o que, menino? Pô, sofrer bullying das pessoas, tudo bem Mas sofrer bullying de uma caverna? Aí foi depois que eu disse pra ela Não, é Whindersson Aí ela Zé Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje Muito obriga... Porra, moço Que tu já tá aqui de novo, velho Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você ter assistido Se você ainda não está inscrito nesse canal E quer saber quando tem vídeo novo É só clicar aqui embaixo em inscrever-se Toda vez que eu vir enviar um vídeo novo Vai aparecer Whindersson enviou um vídeo novo Pra dar aquela moral e aquela força Pra eu continuar fazendo vídeos É só clicar aqui em gostei Pra eu saber que você gostou desse vídeo Você conhece alguém Ou tem alguma pessoa na sua família Prima, um amigo Que tem um nome estranho Se sim, comenta aqui embaixo o nome Alguma coisa estranha que aconteceu Com essa pessoa Ah, e as pessoas que me seguem no Twitter Ficaram sabendo primeiro desse vídeo Então se você quer saber de coisas que ninguém sabe Me segue no Twitter Que é esse aqui, ó Arroba o Ines Outra coisa, pessoal Eu estou lutando muito pra tentar manter esse canal Pra tentar botar minhas ideias no YouTube Aqui na descrição do vídeo tem um link Que se chama Vaquinha Online As pessoas que me assistem Elas vão poder me ajudar A comprar alguma coisa pro meu canal Por exemplo, essa câmera eu ainda estou pagando Esse tripé é emprestado Não é meu Eu não tenho luz A luz que eu uso é a do sol mesmo Que graças a Deus Jesus abençoou o Piauí com muito sol Mas eu quero fazer umas coisas mais profissionais Eu tenho muita ideia na minha cabeça Eu escrevo muita coisa no meu computador Mas pra isso eu vou precisar de um tripé De outra câmera Eu vou precisar de gente pra me ajudar Então tudo isso Tudo isso vai precisar de ajuda E nessa Vaquinha Online Você vai poder me ajudar A comprar essas coisas O que você vai fazer? Você vai entrar nesse link E lá vai ter um jeito de você me ajudar Você cadastra seu nome, seu data, seu telefone Você diz o valor que você quer me ajudar E você pode clicar lá em boleto Você imprime o boleto e paga numa casa lotérica Pode ser 7 reais, 10 reais, 15 reais, 100 reais, 1000 reais Qualquer coisa você me ajuda Muito obrigado Então é isso pessoal Obrigado E até mais